Olá pessoal, eu estou em Manama, capital do Bahrein, e como eu tenho mostrado no Brasil, os locais do pernoitado, como hotéis de trânsito do exército, de aeronáutica, e para você até conhecer um pouquinho como é a vida aqui fora. Aqui tem um programa de entrada do quarto, um pequeno escritório. Vamos lá, vem comigo. Aqui tem uma sala, uma sala efetiva, quase o tamanho do apartamento que eu morava no Rio de Janeiro, meia escritório no local para tomar um café, tem aqui uma cozinha, olha para aí, volta, volta, circula ondas, praticar um banheiro, vamos lá para a região do quarto. Voltando aqui a sala. Aqui um quarto, uma paradinha aqui. A cama, bastante confortável, uma televisão, primeira linha. Vamos conhecer o banheiro aqui agora, vamos lá. Aqui o banheiro, são dois banheiros na verdade, né? Dois banheiros. E daí, tá gostando? Vamos lá, vem frente. Aqui o quarto, né? Vai dar roupa. E voltei aqui para a entrada. Olha aí. Preço do apartamento. A diária é 46 mil reais. Isso dá aproximadamente... 7 mil dólares. 8 mil dólares. Hã? 8 mil dólares. 7 mil dólares, aproximadamente. Vai deixar bem claro. Nós sabemos como vive o Brasil. Poderia eu pagar esse hotel aqui, sem problema nenhum. Quem estaria bancando era você, contribuinte, era o Ministério das Relações Exteriores. Mas, assim como aconteceu agora há pouco, né? Que nós estamos vindo do Emirados Árabes Unidos. Aqui também, essa despesa aqui, vai ser custeada pelo rei do Bahrein. Então, agradeço, rei do Bahrein. Amanhã, estando no Catar, também, a nossa hospedagem será gratuita. A gente agradece. E eu digo claramente, as minhas viagens todas, quando eu faço, jamais eu ficaria num local como esse, pago com dinheiro de brasileiros. Ia ficar no hotel, sim. Aqui tudo é caro, né? Mas, bem mais modesto do que isso aqui. Se é que isso aqui é modesto. Então, obrigado a todos. Um abraço. A viagem está sendo um sucesso. E tenho certeza que, assim como aconteceu no Emirados Árabes, né? No dia de ontem, hoje aqui no Bahrein, amanhã no Catar, muitos negócios, muito investimento. E, cada vez mais, uma aproximação nossa aqui com os países aqui da região do Golfo. Abraço a todos. Bom dia, senhor presidente. É uma grande satisfação para mim estar, pela primeira vez, em caráter oficial nesta bela cidade de Manama. É uma honra conhecer o Centro Global Rei Ramat, para a coexistência pacífica, nesta sessão especial. Também desejo reafirmar a intenção brasileira de aprofundar a cooperação com o Bahrein na promoção da tolerância e da liberdade religiosa, bem como da coexistência pacífica entre os povos. O Brasil orgulha-se de ser um país acolhedor, em que praticantes do cristianismo, do islamismo, do judaísmo, das religiões afro-brasileiras e outras convivem e sempre conviveram harmoniosamente. O fato de possuirmos ampla maioria de uma confissão cristã, no caso brasileiro, e islâmica, no caso bahreinita, não impede que sejam acolhidas em nossos países outras fés e tradições. Ao contrário, como bem colocado por Vossa Majestade na Declaração do Reino de Bahrein, a liberdade religiosa é um valor fundamental e uma responsabilidade dos governos, respeitar e proteger as minorias religiosas. Que Deus abençoe as nossas nações. Muito obrigado.